Música Bem vindo ao programa de hoje, está voltando essa notícia de cunho científico É que a Europa e a Rússia planejam colonizar a Lua A Europa e a Rússia planejam colonizar a Lua As agências espaciais da Rússia e da Europa enviarão um módulo espacial para o Polo Sul da Lua Será a primeira de uma série de missões para preparar a volta de humanos à superfície lunar E da criação de uma colônia permanente no satélite A espaçonave avaliará se existe água, além de materiais brutos para produzir combustível e oxigênio A missão chamada Luna 27, que tem a previsão de ser lançada daqui a 5 anos, ou seja, 2020 Fará parte de uma série de missões lideradas pela agência russa, a Roscosmos, para retornar à Lua As missões retomarão o programa de exploração lunar, que foi interrompido pela antiga União Soviética Em meados dos anos 70, de 1970 Segundo Igor Mitrofanov, do Instituto de Pesquisa Espacial em Moscou E um dos cientistas-chefes da iniciativa Ele diz Precisamos voltar à Lua O século XXI será o século em que criaremos um posto avançado da civilização humana E nosso país tem de participar deste processo As missões iniciais serão feitas com robôs A Luna 27 pousará na beirada da bacia Aitken, no polo sul do satélite Essa região tem áreas que nunca são iluminadas pelo sol E são alguns dos locais mais frios do sistema solar Portanto, poderiam abrigar água em forma de gelo E outros químicos que ficam protegidos do calor e dos raios solares Então, essa é mais uma notícia do programa Jesus está voltando Quando o homem vai querer voltar à Lua Só que dessa vez para colocar uma base Seres humanos morando na Lua Fique ligado no programa Jesus está voltando E confira as notícias que estão acontecendo em todo o planeta Uma coisa certa Jesus está voltando Tu és que te прetunei o local de Búывorgt O Naminhas também pode ser um qualquer grupo O Naminha também pode ir ao nosso grupo O meu grupo, o nosso grupo boatswain O Naminha também pode ir ao nosso grupo O Naminhas também pode ir aos friends Othon59